Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 26 de junho. A Palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versos do 1 até o 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e não enxergarás bens para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, essa passagem, eu creio que seja a passagem que mais recebo aqui no canal, em comentários. Porque quando eu trago alguma denúncia, alguma situação errada que está acontecendo na igreja ou fora da igreja, muitos vêm com esta passagem do Evangelho de São Mateus. Bom, primeiro, o que nós precisamos entender? Quando é uma constatação, não é julgamento. É o que o padre José Augusto sempre diz. Por exemplo, tem uma situação que é clara que existiu um erro. Você chegou lá, vou fazer uma suposição aqui. Uma pessoa dançou um funk, daqueles com letra bem pesada mesmo, no meio da Santa Missa. Mas, isso é certo? Não é errado. Aconteceu, tem prova, foi filmado, está na internet. Isso daí é um julgamento? Não. É uma constatação que aquilo ali está errado. Que não é apropriado para uma Santa Missa ou para a igreja. Pode ser até apropriado para um baile de alguma coisa. Mas, moralmente falando, isso não é apropriado para uma igreja que tem as suas normas e tem todas o que deve ser feito, as regras. Mas, não que as regras sejam algo ruim. Não, mas sim algo bom. Então, o que hoje muitas pessoas fazem? Utilizam o não julguês e não serei julgados como uma muleta, como um suporte para continuar fazendo as coisas erradas e continuar na vida errada no pecado. Aí, nós vemos que quando Jesus se encontra com um pecador público, um publicano, que todo mundo sabe a má fama, o que ele olha para o pecador? A partir de hoje, eu te perdoei, mas a partir de hoje mude de vida. Não peque mais. E, é totalmente diferente do que as pessoas fazem hoje. As pessoas, elas estão vivendo uma vida errada no pecado. E, se você falar, meu irmão, afasta-te do pecado. Você está vivendo uma vida errada. Afasta-te do erro. Você está vivendo algo errado na sua vida e que não está de acordo com o ensinamento de Deus. Aí, vem, não julgueis. Quem é você para me julgar? Eu não estou julgando. O julgar é você colocar a pessoa no inferno. Isso é julgar. Isso é julgamento. Olha, fulano, o fulano não vale nada. Aquilo já está no inferno. Aí, julguei, condenei a pessoa. Em nenhum vídeo meu, eu fiz isso alguma vez. Vocês podem pegar aí, ó, dos mais de mil vídeos que tem no canal aí. Nenhum, nunca falei dessa forma. Só utilizo a situação pecaminosa, o erro, a denúncia, para mostrar o que nós temos que fazer de certo. Isso não é julgamento. É apenas constatar o erro e mostrar que isso não pode ser feito. Agora, todo aquele que quer utilizar o não julguês para ser um suporte para continuar pecando, aí é um erro, aí é perigoso. E uma pessoa que faz isso, olha, ela tem que ficar muito esperta, porque ela pode estar perdendo a sua salvação. Porque para a gente ser salvo, nós precisamos nos afastar do erro e nos afastar do pecado. Buscar a nossa salvação, estar em comunhão com Deus. Se não vivermos dessa forma, então, existe uma grande chance de, por nós sermos omissos em relação às coisas erradas e ao pecado, existe uma grande chance de perdermos a salvação. Igreja, ou a matéria? Igreja, Mocotó Congiló Maná do Céu. Esse é o nome da igreja, Mocotó Congiló Maná do Céu. Vou colocar aqui. Esse nome saiu até nas manchetes, na instituição, fica na cidade de Léus, uma igreja. Comentários da publicação dividiram opiniões sobre o caso. Isso é uma matéria que está no G1. E olha que coisa um tanto quanto, vamos dizer assim, diferente, né? Mas muitos têm feito isso. O nome de uma igreja chamou a atenção dos moradores da cidade de Léus, no sul da Bahia. A instituição, chamada Mocotó Congiló Maná do Céu, fica no bairro Iléus 2, na Rua Laranjeira. Um homem, que não foi identificado, gravou um vídeo em frente à igreja, criticou o nome dado pelos responsáveis. Gente, veja bem isso aqui. Vê só se Jesus não está voltando. Existe na Bíblia uma referência para botar um nome desse? Questiona ele. Isso aqui é a matéria, né? E daí, o que aconteceu? Depois que surgiu isso na internet, mudaram o nome da igreja e colocou só Igreja Maná do Céu. Vou colocar a foto também. E daí, queridos, as pessoas ainda vêm dizer que a revolta protestante foi algo bom. Nós, esse é apenas um exemplo de como tem sido criados, entre aspas, igrejas, em muitos lugares. Aqui na minha cidade, uma cidade do interior, há tempos atrás eu estava passeando, dando uma volta, e eu até comentei com a minha esposa. Eu falei, nossa, você percebeu que aqui em oito, dez quadras tem várias igrejas? Uma portinha é uma igreja, outra portinha é uma igreja, outra portinha é outra igreja. Então, hoje as pessoas, elas pegam a Bíblia, interpretam de qualquer maneira, e estão aí, dizem que são pastores, dizem que são missionários, e isso, e isso, e aquilo. Mas, gente, não é julgar, mas imagina só, uma igreja que se chama Maná, é Giló com Mocotó Maná do Céu. Imagina o que é pregado numa dita igreja dessa, e nessas outras também. Gente, será que essas pessoas têm preparação suficiente para pregar o Evangelho? Ou isso se tornou uma forma de simonia, ou seja, quer vender as coisas de Deus, se tornou um comércio? Porque é isso que nós temos que pensar. Será que isso daí, será que é vontade de Deus que se tenha 40 mil igrejas, dita igrejas, aí no Brasil? Óbvio que não, meus irmãos. Daí depois as pessoas vêm dizer que a reforma protestante foi muito boa. A igreja católica não dava Bíblia, escondia a Bíblia das pessoas. Isso é a maior falta de conhecimento de uma pessoa para dizer isso. As pessoas, elas não conhecem a igreja católica e falam do que foi falado para eles, que é a Santa Igreja Católica, e não verdadeiramente o que é. Porque é uma conversa, a igreja católica é isso, isso e aquilo. Mas a pessoa nunca estudou, nunca foi e entendeu. Isso é uma conversa de papagaio, de protestante. Nunca entendeu e daí fala isso. Mas nunca conheceu. Fala algo que não é verdadeiro da igreja, sendo que nunca conheceu profundamente. Então, meus irmãos, uma das piores coisas que aconteceu foi, Lutero, é protestar. Porque olha o que resultou nesse protesto. Pensemos, meus irmãos, pensemos e rezemos pela salvação das almas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.